Presta atenção aqui no que eu vou falar, principalmente quem pretende viajar aí nos próximos anos. Tá rolando, presta atenção, tá rolando um exposed, vocês sabem o que que é isso? É expor, é mostrar, é denunciar, tá? Um exposed de ladrões de carteira na Europa. Eu tenho alguns amigos que foram roubados no último ano, Paris, Nova York, Roma, a galera tá sendo roubada direto, direto, e não sabe como. Então eu vou mostrar aqui como é que essas pessoas estão sendo roubadas. Se você pretende viajar ou conhece alguém que vai viajar, você tem que mostrar isso daqui. Você tem que mostrar isso daqui. Eu que viajo muito, tô bolado. A galera tá refinando roubo, entendeu? Aí você chega no hotel, ah, cadê meu passaporte, cadê meu celular, ó. Tu se fudeu. Como é que chama esse roubo, ó. Pickpocket. Pickpocket. Alguém já sabia aí nos comentários, antes de eu mostrar os vídeos, tem um vídeo, tem tudo aqui pra mostrar pra vocês. Ah, já, o Evans botou lá, pickpocket. Tem em Nova York, tem na Europa, não, tá foda, tá varrendo o mundo, pickpocket. Vocês estavam sabendo disso? Não, tão botando experiência carioca. No Rio de Janeiro não é pickpocket, porque aqui o cara te rouba, o Rio de Janeiro dá uma facada logo. Entendeu? Alain Dmitri mandou um baita aí, superchat. Obrigado, eu curto demais esse trabalho do Brasil Paralelo. Eu vou botar aqui o vídeo pra vocês verem. Cara, é bizarro. Então, o que eu vou mostrar aqui, esse primeiro, uma mulher vê as meninas que estão fazendo esse pickpocket e começa a gritar. Quando ela começa a gritar, você vê nitidamente quem tá envolvido no roubo sair correndo. Olha só que bizarro. Olha aqui, ó. A mulher chega na esquina e começa a gritar. Eu não vou ficar interrompendo, porque eu não gosto de interromper vídeo aqui, porque eu não sou o João Kleber. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês, olha só. Ó, a menina mexendo. Essa menina aqui, ó. A de lacinho na cabeça. Tava mexendo, quase mexendo na bolsa da mulher. Olha só, ó, ó. Vê de novo aí. Aqui, ó, ó. Essa mulher da blusa branca tava quase mexendo na bolsinha da outra mulher. Que deve, meu irmão, que deve ter o celular, a carteira, o passaporte, a porra toda. Vamos ver aqui de novo. Atencione, bolsinha de atriz. Madame, your bag. Your bag. Atencione, bolsinha de atriz. A mulher, meu irmão, começou a gritar. As meninas saíram voadas, ó, ó, ó. As duas meninas aqui, ó. Ó. De novo a hora da... Vale a pena ver de novo. É assim que estão te roubando, meu irmão. Atencione, bolsinha de atriz. Madame, your bag. Your bag. Atencione, bolsinha de atriz. E menina, hein. Menina, hein. O que que acontece aqui? Cara, você tá lá, turistando, puta calor. Feliz da vida. Durante uma viagem, a gente baixa o nível, né, de cuidado. Você tá lá numa boa, meu irmão? Se ferrou, cara. É, tão botando, tem que usar pochete. Mas até pochete. Não, e curioso, o cara que falou pochete aqui, quem foi? Ricardo Rodeger. Botou pochete, né? Você vai ver que eu vou mostrar aqui agora. Olha só. Olha como é que é no metrô. Ó. A menininha tá aqui. A pickpocket da vez aqui é essa de moletom, né? E a outra mulher na frente dela, provavelmente, é a mulher que tá trabalhando o turista, ó. Cara, metendo a mão já, meu irmão. Cara, e detalhe, acho que se alguém fizer uma violência contra essas meninas que estão roubando, vai dar problema pra pessoa da violência, tá? Minha opinião. Calma aí, vamos ver de novo. O último é o pior que eu trouxe aqui. Olha só, ó a malandragemzinha. Tem essa aqui, tem essa aqui. Ó, ó. Vocês perceberam, né? É essa lourinha aqui de moletom e essa outra aqui de preto. É tudo um esquema, cara. Já iam roubar a mulher. Elas devem ter a mão muito levinha, assim, né? Enfia. Vai andando, sai na outra estação. Cara, são pessoas bem, né? Com uma feição boa, bem arrumadinhas. Se eu tô do lado dessa mulher, meu irmão, às vezes como eu ando do meio largado, a mulher já ia olhar pra mim e achar que fui eu, cara. A mulher já ia achar que fui eu. Cara, gente, e assim, não é besteira. Minha esposa até falou semana passada que mais uma amiga nossa foi roubada. Nova York, Roma, Paris, Lisboa. Isso, pickpocket. Esse é o negócio do momento. Ó, tão botando aqui no BRT do Rio e fazem isso também. Só que dá uma facadinha, é. É um pickpocket knife, né? É diferente. E por último, eu vou trazer aqui, que na minha opinião é o pior, porque mostra ali quase o ato pra gente poder girar o tema. Olha isso daqui, galera. Presta atenção pra você não ser roubado, ó. Aqui, ó, ó, ó. Essa menininha aqui, eu não gosto de interromper, né? Essa menininha aqui, ela dá uma simulada fingindo que tá pedindo uma informação pro maluco. Olha só. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Aqui, ó. Essa menina pediu a informação, aí o maluco denunciou. O maluco denunciou, ela ia roubar o cara já, ó. As duas, então, é essa aqui de máscara, malandrinha de máscara ainda, e a outra é pegar o negócio. Então, uma pede informação e a outra mete a mão na bolsa do cara. E aí já chega uma estação, elas saem, cara. É assim que você tá perdendo suas coisas. Pô, a gente tá com quase 2.500 pessoas aqui na live. Ninguém vai ser roubado assim. Pelo amor de Deus, assim eu espero, né?